Pessoal, agora são 19h45, acabou de chegar o jantar. Olha a comida que chegou e essa aqui está com uma dieta especial para mim. Não tem nada de sal, não tem gordura e não tem nada. Uma comida que não me dá a menor sustância para recuperar a fraqueza que eu estou sentindo. Estou morrendo de fome e não tenho condições. E o pior, é uma dieta que não tem uma nutricionista que justifique o porquê dela. E eu não estou conseguindo me alimentar porque a comida não dá para se comer, infelizmente.